O nome desse groove é o quê, Dudu? Os ordinários Abre a mala que o ordinário tá chegando Mas ela pediu, tome de novo A minha pegada de seda gostoso Ela pediu, tome de novo A minha pegada de seda gostoso As mulheres de Salvador, senta! Eu disse, senta chamando meu nome Senta, 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 senta Eu disse, senta chamando meu nome Senta, 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 senta Na cabeça, na cabeça, na cabeça Mas ela pediu, tome de novo A minha pegada de cena gostoso A minha pegada de cena gostoso As mulheres da ilha também Eu disse, senta chamando meu nome Senta, 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 senta Eu disse, senta chamando meu nome Senta, 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 senta Eu disse, senta chamando meu nome Senta, senta chamando meu nome Senta, 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 senta Eu disse, senta chamando meu nome Senta a cabeça, na cabeça, na cabeça Mas ela pediu, tome de novo A minha pegada de cena gostoso A minha pegada de cena gostoso As mulheres todas Eu disse, senta chamando meu nome Eu disse senta chamada meu nome Olha o trem, olha o trem, olha o trem Eu disse senta chamada meu nome Senta chamada meu nome Eu disse senta chamada meu nome Senta chamada meu nome Suiga minha família Com o meu nome do grupo Dudu Os Ordinários É nojo do Epa É sim de verdade Tá ligado que o Ordinário broca